Se liga só nesse tênis que a Adidas lançou. Você acha que esse tênis pode ser chamado de tênis? Ou é um chinelo? Um crocs? Ou algo desse tipo? Fica até o final do vídeo aí que eu já vou falar um pouquinho sobre o Adidas Adifon Superstar. Bom, o Adidas Adifon Superstar é um tênis do tipo slip-on, de uma peça só. E ele é feito com pelo menos 50% de material reciclado. A Adidas fala que ela usa cana de açúcar na composição e é uma maneira deles entrarem no metaverso. Também é uma forma deles contribuir com a natureza. A minha visão é que a Adidas tentou trazer esses tênis aí ou para andar lado a lado ali com a linha da Easy. Ou para substituir mesmo a linha da Easy que utilizava também espuma. Só que na linha da Easy era o Fon, que tinha o Fon Runner, tinha o Slide, o chinelinho. E agora eles tem o Adlet aí também que usa essa tecnologia do Adifon. E também tem esse tênis aqui, o Adifon Superstar. Eu comprei esse tênis aqui no site da Adidas e o valor dele foi de R$499. Eu comprei no tamanho 41, sendo que o meu número padrão é 40. Então eu aconselho você a pegar um número a mais sim, para ficar melhor esse tênis no seu pé. A cor dele aí é Core Black e Carbon, que é esse cinzinha onde fica as três listras da Adidas. Eu vou mostrar um pouco como esse tênis fica no pé. Deixa aí nos comentários o que você achou desse tênis. Você achou bonito? Você achou feio? E eu vou dar a minha opinião depois. E eu vou dar a minha opinião depois. Bom, esse tênis ele tem duas coisas que eu achei muito legal. Ele é um tênis aí que tem uma pegada de beneficiar a natureza, de vir com essa proposta aí de não ter muito plástico e tal. A Adidas sempre se preocupa com isso. A Nike também tem algumas linhas como a Next Nature, que também ela tenta aí fazer alguma forma de colaborar com a natureza e tal. E esse tênis também ele é muito confortável. Ele tem ali a pegada mesmo dos Isis, que é ser confortável, ser prático, não ter cadarço, você só enfia o pé dentro e tá tudo legal. Mas também esse tênis ele tem dois pontos que me desagradam muito. Primeiro é o design dele, eu não gostei, eu achei esse tênis muito feio. Pelo preço dele de 499 reais, você compra um Superstar tradicional, que é muito mais bonito do que esse tênis. Só não é mais confortável, mas é muito mais bonito. Na minha visão, ele não sei se vai fazer muito sucesso. Essa versão preta eu achei bem feia. A versão branca ele até é ok, assim, dá pra usar. Mas mesmo assim não agrada todo mundo. É um tênis aí muito nichado, acerto o público. Outra questão também que eu acho que vai incomodar um pouco aí, pra quem for usar por muito tempo, é que ele é todo fechado. Então, ele tem só dois furinhos ali pra sair o ar. Então, pode ser um tênis que fique um pouco abafado no seu pé, acaba incomodando um pouco isso. Se tiver muito calor, como tá hoje, que eu tô suando igual um... Então, o vídeo de hoje foi isso aí, o Adidas Adifono. Vem numa caixa comum, tem os materiais aí em espuma. É uma única peça, um material em espuma. Muito confortável, mas eu achei o design horroroso. E aí o tênis ser muito fechado também, não ser respirável, me incomoda um pouco. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse tênis. Muito obrigado pela sua visualização. Se você se interessa por esse tipo de assunto, e se inscreva no canal, que eu sempre tô trazendo aqui conteúdo sobre tênis, sneakers, etc. Então, até o próximo vídeo. Valeu!